O governo está a trabalhar para resolver os problemas das pendências dos professores em 2024, pelo que o novo orçamento do Estado reserva cerca de 100 mil contos para resolver as disfunções ao nível das carreiras dos professores, segundo informações do ministro Olavo Coreia. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças garantiu que o Executivo está com um pacote forte para os professores, visando eliminar ruídos no relacionamento entre os docentes e o governo, assim como as pendências e estatutos para que as partes se concentrem na qualidade do sistema do ensino em Cabo Verde. Por isso, avançou que o governo está a trabalhar para resolver os problemas das pendências dos professores em 2024, pelo que o novo orçamento do Estado reserva cerca de 100 mil contos para resolver as disfunções ao nível das carreiras dos professores. A informação foi avançada. A agência cabo-verdiana de notícias, pelo ministro das Finanças, dando conta que está aberta e vai ser iniciada, em 2024, o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Nos últimos sete anos, afiançou que o governo tem aumentado muito a massa salarial em Cabo Verde, com o acréscimo de cerca de 10 milhões de contos no volume global da massa salarial, através das regulações, dependências, promoções, reclassificações e aumento do efetivo ao nível da administração pública.